Galera, vim aqui no começo do vídeo só pra explicar pra vocês um negócio que é o que vai rolar no vídeo. Seguinte, eu combinei com todo mundo de fazer uma tag hoje, respondendo perguntas e tudo mais e tal, só que no meio dessa tag o celular do Joãozão vai tocar. E aí ele vai fingir que é algum contatinho e tal e ele vai tentar dar aquela despistada desbaratinhada e tal. Exatamente. E aí vamos ver qual vai ser a reação da Ana, fechou? Porque, né, vocês dois estão de rolinhos, né? É, não é nada legal fazer isso. Não, não é nada legal, né? E aí, gente, só um negócio que eu quero avisar vocês, tá? Amanhã, 8 horas da noite, vai ter live. Vai ter live. Vai ter a live. A live já solucionando todas as dúvidas de vocês, que é mostrando a nova integrante aqui do canal. Então, 8 horas da noite, eu quero todos vocês aqui. Nossa, vai ser doido, hein? Vai ser mal assim. Então, é isso, gente. E lá, boatos que vai rolar beijão, né? É, boatos. Não sabemos o que vai ter na live, mas... Vai rolar beijão, mas tudo bem. Enfim, gente, agora vou esperar a galera chegar pra gente poder fazer essa tag, fechou? E aí você prepara aí com alguém pra te lidar, fechou? Fechou, fechou. Vamos lá. Olá, moleques e bonecas! Beleza? Rezendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. E, bom, galera, dessa vez eu estou trazendo pro canal mais um... Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque nós vamos responder perguntas por ele, cara! Exatamente, galera. Vocês sabem, né, que, cara, quando eu faço esses vídeos aqui respondendo perguntas, eu pego as mais tensas de todas, né? E agora, a gente tá entrando numa fase que, assim, tem como ter pergunta polêmica pra todo mundo. Verdade, verdade. Todo mundo. Então, assim, tem pergunta pra Laís, né, tem pergunta pro Joãozão, tem pergunta pra mim, pra Ana e pra Carol. Pra Carol. Tá, tá. É nem nada que não. Estamos assim, né? É. E aí, gente, é isso que vai acontecer hoje, tá bom? Eu quero pedir pra você deixar o seu like, 100 mil likes é a meta, deixa 100 mil joininhas, por favor, bate aí o dedo no like. Se inscreve no canal pra você não perder absolutamente nada. Nada, 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 tá? Ativa o sininho pra receber as notificações e fica ligado todos os dias, meio-dia, duas, seis e oito. Esses são os horários, tá? Ah, um detalhe muito, muito, muito importante. Amanhã, gente, amanhã, nesse horário aqui, ó, é daqui 24 horas, tá? Vai ter a live aqui no canal. Uhul! Vai ser a live, né, vai ser a live que eu vou anunciar e vou mostrar pra vocês a nova integrante aqui no canal. É, é disso que eu tô falando. Cara, o pessoal tá supondo tudo. A cabeça do pessoal tá doida. Não só do pessoal, como a nossa. Exatamente. Tá todo assim doido. Ó, eu tô ficando doidinha. Já pensei mais. Já pensei mais. Exatamente, gente. Porque, né, como eu falei pra vocês, eu não falei pra eles aqui. Só que, como eles ficam aqui comigo, né, o dia inteiro e tal, eles vêm eu falando que, falando que... É por esse motivo que eu acho, não, por esse motivo que eu acho que a gente tinha que saber. Não. A gente faz parte. Faço de propósito. Amanhã vocês vão saber junto com a galera, tá? É quem quer ver a reação da gente. Então, é isso. E aí, gente, basicamente é isso. Eu espero todos vocês amanhã, oito horas da noite. Agora, vamos lá. Vamos pras perguntas que a galera mandou. Peguei perguntas lá do Twitter, peguei perguntas do Insta, peguei perguntas de todos os lugares, tá? Vamos começar aqui com a pergunta do Parigute. Ê, Parigute! Ê, Parigute! Bom, Ana, você já escondeu algo do João por medo de magoar ele e vice-versa. Pesado. Já escondeu alguma coisa com medo de magoar? Já. Escondedora. E você, já escondeu algo pra ela com medo de magoar? Já. Se eu falasse que não, também vocês iam... Já esconderam. Já esconderam. Querem falar sobre? Acho que não. Ai, 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 ai. Bom, a minha coisinha é pequena. Enfim, vamos lá então pra próxima pergunta que no caso é da Larinha. Larinha? Lara Underline Cabral 26, um beijo pra você. Já se relacionaram com outras pessoas depois que terminaram os namoros? Pergunta pra todos, menos pra Laís. Porque a Laís, a Laís, a Laís namora, né? É a única. Eu sou a única sobrevivente aqui, viu? Exatamente. 2020 levou quase todo mundo... Menos... Laís. Laís tá grudado num toco assim. Só pregada de nada. Isso daqui, ó. Exatamente. Bom, mas enfim, né? Que continue assim, né, Laís? Então, maravilha. Vamos lá então. Já se relacionou com alguém depois de ser terminado? Você terminou agora, né? É, recentemente. Recente, né? Tá, tá. Tá próximo. Isso quer dizer, pessoalmente... Outros, mano. Ei, soltou na massa, galera! Que amiga, amiga! Soltou na massa. Não, mas tá muito recente. Eu acho que... Não, tem como não. Tudo tem seu tempo, né? Essa tatuagem diz tudo ao seu tempo. Enfim, então, a Carolzinha não. Não. Você, Ana Moscone? Você? Já, vai, né? Ei! Como assim? Peraí. Vai quase terminar o seu último. Sim, é. Já? Eita, me chega. Bom, ok. Eu, eu não. Ai, meu Deus! Vou dar um... Nossa! O que que ele vai... Nossa! Ai, mas fica... Ó, cara, faz ela... Ó, vai fazer live não. Fazer vídeo pra mentir? Não, não. É que eu tô falando realmente. Vocês acham umas coisas, vocês estão supondo alguma, mas não. E eu posso falar pra vocês um negócio. Posso confirmar um negócio pra vocês. Pra beijar essa boquinha aqui. Ele é o Alecãn Dourado, gente. É difícil. É gringo! É difícil. Não é assim, ó. Não é assim, chapa. Não. Não, a gente tem que ter uma conversa. Tem que ter ali uma troca de sentimentos. Nossa, quem tá vendo deve achar que é... O que é o que, meu filho? Você acorda pra sua vida. Bom, enfim, não, tá? João Vitor, você. Depois você terminou a relação, mas não. Não. Não, não. É, não. Eu já ia falar como não. Nossa senhora. Bom, ok. Então, João Vitor aí, né? Pegou e já deu umas... Nós perdi. Tá. Laís, a pergunta não cabe. Não cabe. Você não tava. Mas, enfim. Então, vamos lá pra próxima pergunta. Próxima pergunta aqui é da Tamara. Tamara. 1, 3, 7, 4, 2, 7, 6. Beijinho. Que você, Tamara ou Tamara? Tamara. Tamara maravilhosa, hein? Tá maravilhosa. Oi! Cantadinha barata. Nossa, eu posso fazer uma brincadeira. Cantadinha barata. Ai, cantadinha barata. Posso fazer uma brincadeira. Cantadinha de cabelo marrom. Mas, enfim. Vamos lá. Ei, Tamara. Olha só. Vocês já brigaram com alguma pessoa famosa que hoje em dia vocês têm vontade de conversar com ele ou com ela? Vamos lá. Eu posso responder isso. Se eu já briguei com uma pessoa famosa... Não. Já briguei com algumas pessoas conhecidas e tal. Mas, as pessoas que eu briguei eu não quero conversar. E as pessoas que são conhecidas, que são amigas minhas, eu converso de boa. Então, enfim. É isso. Você, Carol. Já brigou com alguma pessoa... Ai, já. Nossa, ela é só que ninguém coloca, né? Nossa, eu lembro se eu cheguei no meu celular, né? Não é. Vamos lá. Então, Carolzinha, você já brigou com alguma pessoa conhecida que você gostaria de conversar hoje? Brigar, sim. Brigar? Não briguei. Mas também não gostaria muito de conversar. Ah, ok. Bom, beleza. Ana Mosconi, você já brigou com alguma pessoa conhecida e, tipo, você gostaria de conversar e tal? Tem vontade de conversar. Pessoa que conhecida é famosa. É, famosa. Não. Famosa não. Não. Então, beleza. João Vitor, você já brigou com alguma pessoa famosa ou com algum famoso que você gostaria de conversar e tal? Eu nunca briguei com um famoso, não. Não. Já briguei com um famoso, não. Isso aí não é pra mim, não. É, peace and love. É, cara. João Vitor é paz e amor. Eu nunca briguei com um famoso, não. Ok. E você, Lays, já brigou com algum famoso? Meu Deus do céu. Nossa, mas tá difícil, Lays. Oi. Pode cortar aí rapidão. Cortei. Oi, linda. Tudo bem? Não, eu tô no meio da gravação. É, eu sei. Eu sei, mas vai demorar mais um pouquinho ainda pra eu sair. Eu vou te avisando. Tá uns 10 minutos. Vai logo. Mas uns 10 minutos aí eu passo aí pra te pegar, tá? Aí a gente vai tomar um sorvete, tá? Então tá, tem que ir. Beijinho. Tchau. Como assim você vai ter que 10 minutos? Com o que, Lays? Com a Vitória. A Vitória. Ah, linda. Amiga? E outra? Você daqui 10 minutos, você acha que a gente vai ter acabado aqui? Não, mas o vídeo pelo menos não. Você vai tomar sorvete, tá doido? Ah, achei que era o último já. Vai. Não, peraí. Eu quero que ele me explique o que tá acontecendo. Meu Deus. Mas é só a minha amiga. Nossa, sua amiga. Ah, eu vou tomar um sorvete. Ai, linda. Não, é linda. Que amiga que é essa? Não, é linda. Linda, é linda. Ai, linda. Pelo amor de Deus, meu Peter. Você pode me explicar. Enrola a minha amiga não, hein, rapaz? Eu tô falando, eu tô falando, linda. Mas linda não é coisa que fala com a amiga. Mas linda, já, lógico que fala. Ah, você fala, você chama alguém de linda por acaso aqui? Que eu saiba não. Linda, linda, linda. A gente é sua amiga e você não fala isso. Agora o João Vitor tá com a amiga chamando de linda. Bebê, eu chamo todo mundo. Na ironia. É brincadeira. Sua, mas não deve ser nada não, né? Não é nada, gente. Pelo amor de Deus, ai, tô em cara de trouxa agora. Pelo amor de Deus, sério. Vai, 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 vamos lá. Nossa, nossa. Foca, vai, vamos lá. Depois você pede pra ver o zap. Vamos voltar, então. Depois você pede pra ver o zap. E vai lá. Nossa, eu sou besta. Grava. Então, Laís, você já brigou com algum conhecido, algum famoso? Não. Eu não sou briguenta? Não. Não. Que piada. Eu nem sou briguentinha. Quando eu não consigo ficar brava, porque eu tô risada. Ontem você tava brava com alguma coisa, não sei. É, ontem eu tive uma briga. Uma crise. Uma crise aí, mas já passou. E a pessoa era conhecida. É. Já passou. Já passou. Bom, enfim, tá bom. Vamos lá pra próxima, antes que eu entregue a marmita, né? Vamos lá. Aqui é uma pergunta pra todo mundo aqui, menos pro João e pra Ana. É do MaisJoanaForever1. Um beijo. Beijo. Laís, Carol, Pedro, como a Ana e o João se comportam na casa? Vivem juntos, ficam de chamego ou ficam separados? Me responde, por favor. Amo vocês. Beijão. Beijo. Amamos vocês, todos também, tá? E, bom, eu acho que a resposta é meio clara, né? Eu acho que, assim, ultimamente eles estão de chamego. Chameguinho rola. Então, antes... A partir de agora, da linda, de chamego. Depois da linda, já não sei. Agora que... A partir de agora, não. Bom... Enfim, é... Eu acho que tem que estar rolando uns chamegos. Tá rolando uns chamegos e tal. Chameguinho. Eu até tento gravar, não posso estar nos stories, só que todas as vezes que eu vou assim, tô quase chegando escondidinho assim e tal. Aí... Ele sai. Então, mas eu tô pegando uns flagras lá. E... E é isso. Então, maravilha, eles estão aí de chamego. Ai, 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 ai. Bom, vamos lá. Vamos continuar. E a próxima pergunta aqui é da Amanda. ADR, Pedro, my life. Um beijo pra você, Amanda. Beijo, Amanda. A live de amanhã vai ser só mostrando a nova integrante ou vai ter mais coisas? Vai ter mais coisas, galera. Vai ter bastante coisa. A gente, tipo assim, tô arquitetando bastante coisa pra live. Vai ser uma live diferente demais. Vai ser super legal. E, enfim, vai rolar a interação com vocês, boatos, boatos, né? Que vai rolar um beijão na live, entendeu? Não sei. Não sabemos. Não sabemos de nada. Não sabemos, mas esperamos que sim. Esperamos que role um beijão na live, tá? E é isso. E aí vai ter música ao vivo com a Laís. E aí? Vai ter muita coisa legal. Vai ter show da Laís. Vamos fazer, vamos fazer. Sai, vamos. Vamos colocar. E aí é isso, tá? Vai ter muita coisa da hora, muita coisa legal. E, obviamente, né, vai ter a apresentação da nova integrante. Depois vai ter interação com ela e tudo mais. E, cara, vai ser show de bola amanhã, 8 horas da noite. Fechou? Então, é isso. Respondidas aqui as perguntas. Muito tudo. Ah, tem uma última aqui, ó. Tem uma aqui pra você, ó. Pra mim? Juan Silva. Hashtag ADR. Um beijo pra você. Um beijo. Meu Deus. Nossa, tá difícil. Funciona, cara. Eu deixei agora. Caraca. Não sei. Vai. A pergunta é pra Carolzinha. Pra mim. E a pergunta é o seguinte. Pergunta a Carolzinha qual a chance dela dar umas bitocas em alguém esse ano. Manda beijo. Esse ano é grande. Esse ano tá bom. Esse ano tá bom. Tá solteira. O ano acabou ainda. Não precisa ser, não precisa ser assim. Eu respondi. Eu ia falar. Eu sou outra, mas tá uma orça. Tá parecendo o Pedro. Tá louco? Pedro, um beijo. Pedro, um beijo. Não, eu não beijo não. Eu quero ver alguém me pegar beijando. Eu quero ver. Não pega. Então, é isso, tá? Maravilha. Então, esse ano ela vai me mexer, né? Vamos ver. Quem sabe, né? Quem sabe, né? Quem sabe. Se chegar uma pessoa ali... Pode ser. Lá ia chegar fazendo uns negocinhos diferentes e tal, né? Mas, enfim, gente. É isso. Respondidas aqui todas as perguntas. Eu senti que ficou um clima meio estranho. Quintas necessárias. Mas, desculpa aí, gente. Ela tá conseguindo concentrar. Tá desfocada. Tá desfocada, tá tudo bem? Tá. A vida? A vida. Tá. Tá indo bem? Tudo certo? Então, é isso. Eu queria te dizer um negócio, Ana, que a vitória não existe. Foi uma brincadeira com você. A vitória de Joana! Nossa. Vitória de Joana. Muito bom. Não existe. Não existe. Quem ligou foi a produção aí. É, eu só troquei o nome. Liga, liga, liga pra vitória. Liga pra vitória. Linda foi duro, hein, meu? Linda foi duro. Pelo amor de Deus. Liga pra vitória. Vamos ver como que é a voz da vitória. Vitória. Tá ligando aqui pra vitória. Vitória. Vamos ver como que é a voz da vitória. E aí, que eu vou? Valeu, valeu. Obrigado. Câmbio, câmbio. Se liga. Aí, ó. Sucesso. Nossa, velho. Júlio. Nossa. Nossa, eu tô muito brava. E aí, Joãozão? Você podia disfarçar no vídeo, velho. Véio, eu não consigo disfarçar a gente quando eu tô com cara de pamunha. Nossa, oi, linda. Nossa. Dez minutinhos e tô aí. Tô mais sorvete. Tô mais sorvete. Enfim, brincadeiras à parte com você, tá, Ana? Fica tranquilo que a vitória não existe. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like. Cem mil joinhas aí, bebês. Cem mil likes. Cem mil likes. Se inscreve no canal pra você não perder nada, tá? Fica, meu, sério. Ligadaço. Ligadaço. Todos os dias, meio-dia, duas, seis e oito. Duas, seis e oito. Mas amanhã você tem que tá mais ligado. Mais ligadaço. Amanhã você tem que tá, fi, tem que dar o The Flash. Tá? Você tem que tá muito bom. Porque oito... Sete e cinquenta e nove você já tem que tá aqui. Entendeu? E é isso aí. Oito horas da noite, live, anunciando a nova integrante do canal. Tá bom? Lembra de seguir a gente aqui nas redes sociais. Vem lá, vamos lá. Vem lá, lazeres. Vem pra vocês. Tamo junto demais. Valeu, falou e tchau. Agora a gente vai encontrar com o Instagram.